Irmão Gigante menino travesso Que assim como eu Não parou de andar Já tive Um perfil de pinheiro No tempo em que amavam Minhas mãos o timão No porto de um chão pequeno A vinda e morena Porém solidão Mais calmo na rede da vida Esqueço meu bar E resolvo partir Lancei o meu grito de guerra Verdado de gente que a água criou Busquei o sertão do sossego O pão em sementes de canos em flor Assim como animal treiteiro A metamorfose faz homens viver Do rio ganhei minhas frugas Que fingem de leito que o pranto correu São coisas que nós, os valentes Cobrimos com pedras pra sobreviver Pra namorar E a viola Do ar faz janela E o pé de joar O pulo sapeca a minha alma Que se fazem versos E se põe a cantar Enquanto o cigarro de palha Levanta a fumaça Levanta a fumaça que dança no ar Meu grito tem sombra Tem luzes Promessas e chuvas Em qualquer sertão Mas sei que cadeia no peito Tem gosto de rio E sol de timão Lamenta a fumaça de canos em flor Que se faz O que é? Que se faz